Boa tarde, estamos aqui na entrada do Shop Y, estamos com esse banco, está o maior sucesso rapaz. Boa tarde, olha gente, você não vai perder a primeira gravação, o homem do jogo. E o telefone, o telefone, hoje eu peguei o telefone, estou dando tudo para vocês direitinho. Você aí na expulsão, entregamos, você vai comprar e não vai se arrepender. Cada carro é boa, a marca é boa, então você merece. Vamos mandar aqui para vocês, olha para aqui, cada calça linda aqui, apenas R$ 22,00. R$ 22,00, olha para aí. Olha aí gente, que não posso esquecer aqui, essa bermuda que linda aqui, que está aqui. Cada um mais lindo que o outro. E o precinho? R$ 13,15. Olha aí gente, de R$ 13,15 para você. E olha gente, a partir de quantas peças a gente entrega? Dez peças. Dez peças, gente. E quanto mais você pedir, mais cliente você vai ficar e mais vantagem você vai ter com a gente. É boa aqui, não é isso meu patrão? Olha aí gente, olha. 2021, olha. Gravação não, só pode ser aqui no Shopping Wage. Olha aí, olha. Vem que bora para cá, olha. Mostra aqui tudo, tudo aqui, olha. Peça aí 100, 200 peças, 300 peças, olha. Preço bom e barato é aqui. Eu vou passar o número do telefone. E você sempre pede, rapaz. O DDD é 081. Olha, 9812. 41, 057. Vem para cá gente. Preço bom e barato é aqui. É boa aqui. Vou mostrar o número pra você, olha. Olha aqui, olha. Volta aqui, volta aqui. Aqui ó. Aqui ó. Coleciona. Esse é o número do telefone aqui, ó. E para cima a gente tem, ó. Boa arte, gente. Boa arte. Olha aí, rapaz. Vem que bora. É no valor de 15 reais. Vem que bora para cá, gente. Vem que bora para cá. Short a partir de 15 reais. Viu? Olha aí, gente. Estamos esperando vocês, viu?